Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Mães de todos os tipos Cris Bueno Todo mundo tem mãe. Até mãe tem mãe também. E tem mãe de tudo quanto é tipo. Que tipo de mãe você tem? Tem mãe que é meio desligada. Nunca lembra onde pôs a escova. A chave, o aspirador. Tem mãe que é conectada. Não sai da frente do computador. Tem mãe que adora música. E sempre entra na dança. Tem mãe que adora brincar. E nunca esquece que também já foi criança. Tem mãe que adora praia. Outras preferem montanha. Tem mãe que tem medo de barata. Outras tem medo de aranha. Tem mãe que é chorona. Chora até vendo TV. Tem mãe que é uma fortaleza. Tem mãe que é uma fortaleza. Se chora, ninguém nunca vê. Tem mãe que gosta de cozinhar. E faz um monte de coisa gostosa. Tem mãe que gosta de comprar. E é super vaidosa. Tem mãe que é mais brava. E gosta de tudo certinho. Tem mãe que é um doce. E vive fazendo carinho. Tem mãe que é engraçada. E vive contando piada. Tem mãe que trabalha demais. E sempre chega cansada. Tem mãe que também é vó. Pois a vó é a mãe da mãe da gente. E tem mãe que também é pai. Isso é muito frequente. Tem mãe de todo tipo. Mãe alta, mãe baixinha. Mãe corajosa. Mãe medrosa. Mãe negra. Mãe gordinha. Mãe barulhenta. Mãe quietinha. Mãe loira. Ruiva. E moreninha. Mas em uma coisa toda mãe é igual. No seu amor imenso, gigantesco e especial. Em seu coração tão grande. Que cabe até o mundo inteiro. Que ama a vida que fez. Com o amor mais verdadeiro. Quem gostou bate palma. Beijo da Tia Vã. Se você gostou. Dê um like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.